Bom dia, vamos dar início a mais uma aula de matemática. Acompanhe aí pela página 158, o nosso assinto é tabelas. Bom gente, tabelas é o seguinte, tabela de preços. Você vai ao supermercado, aí você faz o que? A diferença, você nota a diferença dos preços que estavam da última vez que você foi. E compara com o que você está vendo hoje, certo? Então, cada objeto que você vai comprar tem aquele preço. Então, aquele preço, ele obedece o que? A uma tabela, certo? Então, vamos falar aqui, por exemplo, a página 158. Temos aí o calendário representando o mês de janeiro do ano de 2019. O que é que diz o seguinte? Pacotes, canais e preço. Vem aqui, ó. Básico, pacote básico. Se eu for comprar de canais, por exemplo, 30. E o preço, 40 reais. Certo? Então, a gente vai estar comprando o que? Um pacote de internet, por exemplo, né? Ou de canais. Aí tem o que? O total e o valor. Nesse caso aqui, os canais, 50 canais e o valor de 40 reais. Aí, temos o que? O super. 50 canais e o valor de 60 reais. Familiar para a família. De 80 reais. E 80 canais, por exemplo, um valor de 90 reais. Então, a família HD, 100 canais e o valor de 120 reais. Então, é isso. Cada situação, por exemplo, que você vai fazer, você pode estar montando com tabela. Eu, por exemplo, eu montava o quê? As minhas notas, quando eu estudava, eu colocava lá. Mês de fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, até o último mês de aula. Eu colocava ali todas as minhas notas e colocava de cada disciplina, certo? Então, o tipo de tabela que eu tinha para me basear no total de notas que eu tirava. Então, vemos aqui na página 159. O título apresenta o assinto tratado, né? O título está bem nessa taxa assim, ó, verde. O título é o seguinte. Unidades federativas e distrito federal. Aí, ó, subtítulo. Subtítulo, ele está logo abaixo do título. É o número de estado por região. Aí, temos o quê? O cabeçalho. Apresenta um conjunto de informações colocadas no início das colunas e linha de tabelas. A gente está aí, azul, escrito em tabela. Tem o nome de região, estado e distrito federal. Aí, logo abaixo, temos o quê? A fonte. A fonte indica o órgão ou instituição que realizou a pesquisa. Colunas indicadas, ou indicadoras. É o espaço vertical que especifica o conteúdo das linhas. E o corpo corresponde aos conteúdos das colunas e linhas. Então, temos aqui, lá, em região. As regiões que estão aí, apresentadas, norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Então, vemos o quê? Como os gráficos de tabela se apresentam. Já nas atividades, você vai também fazer a observação também, o cabeçalho, o título, o subtítulo, fonte e as colunas que indicam. Então, vemos aqui, por exemplo, na página 161, uma atividade que tem o quê? Inscrito para os jogos escolares. Aí está o quê? O título, né? Aí tem modalidades esportivas. Aí tem meninos e meninas. Aí temos o quê? Nessas modalidades. Temos futebol, natação, ginástica, vôlei, basquete. Aí você vai observar, por exemplo, a letra A. Quantas meninas estão escritas no basquete? Você vai tirar a informação que está representada. Aí, na tabela. A, B. Quantos meninos estão escritos no futebol? Aí você vai observar o total que estão nas colunas e responder. Certo? Então, não é uma atividade tão difícil. É uma atividade de observação. Certo? Então, essa atividade matemática, ela compreende a página 158 a 163. Essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.